Parentes e amigos do homem que morreu com um tiro dentro de casa no Complexo da Maré fizeram uma manifestação hoje de manhã na entrada da Vila dos Pinheiros. Eles estão revoltados, é claro. Dani Penaferme, fala aí. Camisas, faixas, protesto, indignação. A única coisa que eu quero é justiça, só isso, justiça. Porque eu não aguento mais, estou muito saudade dele, muito. A manifestação reuniu familiares e amigos na Avenida Brasil, bem na entrada da Vila dos Pinheiros. Comunidade do Complexo da Maré, onde tudo aconteceu. Vanderlei Conceição de Albuquerque tinha 34 anos e morava na favela. Ele foi atingido na última semana quando estava dentro de casa durante mais um tiroteio entre traficantes e militares da Força de Pacificação. Mesmo tendo sido socorrido, o homem não resistiu e acabou morrendo. Nunca foi bandido, nunca. Nunca trabalhava na Lava Jato, era uma pessoa ótima, bricalhão. A Delegacia de Homicídios assumiu as investigações. Testemunhas já prestaram depoimento, uma perícia já foi feita no local, mas de acordo com a família, a apuração desse crime pouco avançou nos últimos dias. E mais, eles acusam militares da Força de Pacificação de terem feito o disparo que vitimou Vanderlei. A investigação está muito lenta e até agora não obtemos resposta nenhuma. Nós estamos aqui revoltados, tristes com essa situação, porque perdi um irmão, entendeu? E eu quero descobrir, vai ter que ser descoberto. Esse pessoal do exército, um deles, tirou a vida de um irmão. Um tiro só que ele deu. Além da esposa, Vanderlei deixou três filhos. Enquanto o autor do disparo fatal não é identificado pela polícia, só resta a viúva, a lembrança e a saudade. Minha filha, meus filhos perguntam por ele que dia ele vai voltar e ele não volta nunca mais. É uma coisa muito triste, eu estou sentindo muita falta, a saudade dele.